O fato que mais chama a atenção a respeito das investigações sobre o caso é a morte de uma das pessoas que supostamente tiveram contato com as criaturas avistadas em Varginha. O soldado Marco Eli Xerese, de 23 anos, trabalhava na B2, considerado o setor de inteligência da Polícia Militar. No dia 20 de janeiro do ano passado, ele estava de serviço. 25 dias depois, faleceu. A família só sabe que ele participava de uma operação secreta. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. E como é que foi a questão dele ter voltado para buscar uma roupa? A questão foi a seguinte, que no dia 20 de janeiro ele dirigiu uma prêmio branco, certo? E deu uma chuva. E nessa chuva, do lado do motorista, não tinha vidro. E ele foi até em casa para trocar de camisa e de calça, porque a chuva estava do lado dele e tinha molhado. Só que chegou em casa, minha mãe deu uma camiseta para ele e falou, a calça do Naldinho não te serve. Então ele só trocou a camiseta e voltou, porque eles estavam em missão, eles já estavam em serviço. Você chegou a vê-lo no hospital, o quadro que ele apresentava, como é que você define? É alguma coisa diferente, vamos dizer, ou você acha que seria alguma coisa, uma doença normal, alguma coisa assim? Um quadro diferente, porque as costas dele inchavam. A altura dos rinhos ele inchava. E foi chamado de lombalgia. Antes ele não tinha problema nessa natureza? Nenhum. Nenhum. Inclusive ele tinha feito uma prova, ele tinha passado para sargento, já tinha feito uma para cá, já tinha passado, já tinha feito uma para sargento. Ele ia para Belo Horizonte. Todas essas provas incluem também exames médicos? Inclui. Exame físico. Inclusive há um elogio na polícia que não pôde ser publicado, tá? Elogio ficou só entre eles, que isso ele falou comigo. Que elogio seria? Pela uma missão bem feita e com sucesso. Mas esse elogio ele recebeu depois do dia 20? Depois do dia 20. Só que esse elogio a Guedes a União não poderia ficar sabendo. Para o ufólogo Marco Antônio Petit, da Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, esse fato, mais uma vez, confirma a participação de militares no episódio ocorrido em Varginha. Temos, inclusive, vários depoimentos militares que participaram dessas operações, todas ligadas ao caso de Varginha, que nos dão detalhes através dessas gravações. Infelizmente, ainda não podem vir a público e poderiam facilmente servir para identificá-los, essas pessoas que estão colaborando conosco. Mas nós temos esperança que dentro de pouco tempo, talvez até alguns desses militares possam vir a público, frente às câmeras, confirmar todos os detalhes que eles têm passado através desses contatos. Investigando o caso desde o seu início, os ufólogos Ubirajara Franco Rodrigues e Vitório Pacatini admitem ter em mãos outras informações que, no momento, ainda não estão sendo divulgadas. Acontece que, dentro do âmbito das investigações, se nós soltarmos essas informações agora, muitas portas vão se fechar adiante. Portas estas em que pretendemos adentrar. Portanto, sim, mais informações que já estão confirmadas virão ao conhecimento do público muito em breve. Mas esse momento entre o dizer ao público e guardar em sigilo é muito tênue. Às vezes, um fato relevante acontece hoje e nos permite soltar a informação amanhã. Então, basta que os amigos que estão acompanhando as investigações tenham um pouco mais de paciência, porque o caso está longe de ser abandonado. Não que estejamos escondendo de forma alguma, nós estamos apenas omitindo, por enquanto, para não atrapalhar as investigações. Mas já estamos um pouquinho mais além do que estamos dizendo, em virtude exatamente desses detalhes que as nossas testemunhas estão nos dando. É o que eu disse ainda há pouco na presença de toda a imprensa e repito. Tenho certeza, em virtude dessas investigações, que talvez não saibamos sequer de um terço de tudo o que ocorreu aqui nessa cidade no dia 20 de janeiro de 1996 e nos dias posteriores. Já o presidente do Instituto Nacional de Estudos de Fenômenos Aeroespaciais de São Paulo, Cláudio E. Covo, acha esse processo de acobertamento muito natural. Para ele, a divulgação dos fatos acarretaria diversos questionamentos, inclusive religiosos. Se ficar provado que existem seres inteligentes que não fizeram parte do pecado original de Adão e Eva, ou que é pior ainda, se o Dr. Badam Palhares autopsiou as criaturas aqui de Varginha, vamos supor que ele já tenha essa informação em mãos, e nós não sabemos ainda, vamos supor que os nossos cientistas descobrem que o DNA desses seres são semelhantes aos nossos DNA. Ou seja, vai ficar provado cientificamente de que nós somos descendentes desses seres. Isso vai ser um caos social e um caos religioso. De repente, uma série de igrejas, uma série de seitas que pregam que diz que o voador é coisa do diabo, que diz que o voador existe, mas de repente fica provado cientificamente que diz que o voador existe, que diz que o voador é de origem extraterrestre, que são pilotados por seres inteligentes, que do meu ponto de vista faz parte da criação divina. E isso vai ser um choque cultural e religioso, porque para algumas religiões, os seus líderes dizem que é coisa do diabo, e de repente fica provado que não. Então, esses fiéis vão cobrar para os seus pastores, para os seus representantes da igreja, o porquê dessa mentira há tanto tempo. Aconteceu isso com Galileu Galilei, há 300, 400 anos atrás, que de repente ele descobriu que a Terra simplesmente era um planetinha que girava ao redor do Sol. E acreditava-se naquela época que a Terra era o centro do universo. Ele, quando declarou isso publicamente, ele foi preso pela Santa Inquisição, e só não foi para a fogueira e não morreu, porque ele resolveu voltar atrás. A mesma coisa não aconteceu com Giovano Bruno, que naquela época lá declarou que acreditava na possibilidade da existência de vida extraterrestre. Ele teve os seus olhos vazados, a sua língua arrancada, e depois foi queimado vivo numa fogueira pela Santa Inquisição. Hoje, no caso do Galileu Galilei, o atual Papa, veio ao público e reconheceu que realmente a igreja errou. O comando da Polícia Militar negou hoje que o soldado Marco Elis Xerés estivesse de serviço no dia 20 de janeiro do ano passado. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.